Tchau, tchau amor Chegou a hora de me despedir, de dizer adeus, beijar pela última vez os lábios seus Por favor não chore, se não quer me ver, chora também Pois é muito triste um adeus para quem ama alguém Como eu, que já não vivo mais sem ter você E amanhã, tão distante, o que é que vou fazer? Tchau amor, até o dia quando eu aqui voltar Tchau amor, meu amor, não vá outro entregar Por favor não chore, se não quer me ver, chora também Pois é muito triste um adeus para quem ama alguém Como eu, que já não vivo mais sem ter você E amanhã, tão distante, o que é que vou fazer? Tchau amor, até o dia quando eu aqui voltar Tchau amor, meu amor, não vá outro entregar Tchau amor, até o dia quando eu aqui voltar Tchau amor, meu amor, não vá outro entregar Tchau amor, até o dia quando eu aqui voltar